Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Fighter Brasil, Estados Unidos, ao vivo na EA Sports. Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, amigo, Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. É Brasil, contra os Estados Unidos. Villani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado para levar a taça e entrar para a história aqui. E o Brasil está pronto para o jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem para o jogo, com Paquetá pelo meio. E Richardson, fecha a escalação do ataque. Está confirmado o time que começa o jogo, olho na tela. Time montado no 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Começa o jogo. Final da Copa do Mundo FIFA. Que dia! Tenta por cobertura. Chega à beira, a área e corta. Tenta por cobertura. Bola para o Pulisicic. Recuperaram a bola. Atenção, Brasil parte para o ataque. Quero ver. Leste. Criando. Criando. Atenção. Vamos lá. Goiá. Passa. A marcação fica pra trás. Pra fazer. Alisson fecha o gol. Pra fora. Tentou colocado. Passou perto. Que chance. E Caio. Tava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Bola pro Pulisic. Leva melhor. Corta o passe. Danilo. Lucas Paquetá. Com ela, Rafinha. Esse é Vini Júnior. Neymar. Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo Fifa. Pra abrir o placar do jogo. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. Um a zero. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Vai recomeçar o jogo. McKininho. Descem. Ganham o campo. Sem chance pra marcação. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Neymar. Neymar. Ai, 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 ai. Pode ser agora. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Dois gols de vantagem. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Bem na dividida. Bem arremesso. Adamos. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Olha que bola enfiada. Mandou pro gol. GOOOOOOOL. Mais um. Mais um. São três de vantagem. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Conseguiu escapar da pressão pra concluir e... Sai pro abraço. Tá ficando feio. 3 a zero. Tava de olho, deu o bote sem antecip e corta. Neymar. Com ela, Rafinha. Cruzamento pro miolo da área. E a jogada vai do nada ao lugar algum. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Ele, a bola, o goleiro, o gol. Errou! Meu Deus. Já tinha impedimento na jogada, Caio. Que finalização foi essa? Lance pro inacreditável futebol clube, Vilani. Vila, né? Neymar. 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 Pro Richardson. Grande desarme pra acabar com o ataque. Neymar carrega, pode tocar, tem apoio. Chute bloqueado. Neymar, bola direto na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. No puro tempo de reação que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, óbvia bem nessa aí. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Por cima, atenção, vem perigo. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Um toque açucarado, encobrindo a marcação. E a finalização foi brincadeira. Um voleio de raríssima felicidade. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Corta o passe dentro da área. Quero ver, é pra fazer. Gol! O terceiro, dele de novo. Dá a música do Fantástico pra ele. Com o gol vazio, até o saudoso. O dogue Fernando do Thiago Leiter faria. Não dava pra errar. 5 a 0. Massacre em campo. Policite. 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 Bola pro Policite. Ótimo desarme, interrompe o ataque. A bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Cobrou na área. Afasta, arrepia o escanteio. Olha o gol. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo, por acaso. Bate curto. Quero ver. Preciso pra cortar o passe. Metida de bola em profundidade. O lance prometia, não deu em nada. Falta. Liga a vantagem. McKinney. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. O contra-ataque avança. Neymar, olha o gol. Gol! De graça. Gol aberto, escancarado pra ele. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. O jogo se encaminha pra uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Pulisic. Alisson fecha o gol. Gol! 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 Casemiro. Martinelli com a bola. Bate o Neymar. Gol! De novo! O terceiro no jogo! Gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Conseguiu escapar da pressão pra concluir e sair pro abraço. A posse da bola muda de lado. Gol! Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver! Segue no contra-ataque. Pressionou bem e cortou. Olha isso! Olha o gol! Não passa na defesa. A placa indica mais dois minutos. Arriscou de longe! Mandou uma bomba! Mandou pra fora, Caio! Que pancada, Vilani! Se vai no gol, já era! Neymar! Neymar! Linda a policiada Salva o goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa foi essa Caio Defesaça Se posicionou Gol Tá aí o replay Boa cobrança de escanteio pra área E aí a conclusão do lance Foi um cabeceio muito preciso Muito consciente Final do primeiro tempo Até aqui jogo de um time só Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Recomeça o jogo Segunda etapa Grande final da Copa do Mundo FIFA Olha só Bola enfiada Passe venenoso Corta o goleiro Manteve a calma Saiu rápido nela Olha só Bola pelo alto Joga a sério Tira dali Parou, parou Atenção Substituição Neymar Neymar bola direto na área Gol Leada Galvão diria Virou passeio Massacre Olha só na tela pra gente rever Cobrança de córner direto pra área E o cabeceio foi muito bem executado E o cabeceio foi muito bem executado Uma testada firme pro gol Passe ruim Direto na marcação Olha só Que medida de bola Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada E eu destacaria também a qualidade do Neymar Pra criar o espaço Pra conseguir chutar no gol A zaga tava em cima Mas ele é muito habilidoso E escapou fácil dos adversários McKinney Bola pro Pulisic Conduz bem já no campo inimigo Segura o goleiro Fica com a bola Liso Escapa da marcação Quem tem pressa Come cru e come quente O narrador falou cedo demais Aparece a cobertura Defende Alisson Paquetá Esse é Rafinha Corta Vai pra cima Vai pelo meio Pra fora Tentou bater Colocado Mandou por cima Caio E essa bola Passou muito perto Faltou muito pouco Adamos Bola pro Pulisic Desarma limpo na área Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque E contra-ataque aberto A defesa volta mal Bom passe por elevação Pulisic Toma bola no campo de defesa Atenção Tem alteração Tem alteração O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Perdeu A posse de bola Arrisca Boa bola enfiada Salva cara a cara Caio Defesaça Daquelas que valem Por um gol Impressionante O tempo de reação Do goleiro Bola como Alexandro Pega o goleiro Arrepia Atira dali Neymar com ela Arrisca o goleiro Gol De goleiro Sensacional Chicotada na cara dela Jogo de um time só Vantagem só aumenta Pulisic Vem bola enfiada Quero ver Penalidade máxima Aponta a juíza Pelo jeito Fica só na penalidade Quero te ouvir Caioba Eu concordo A falta na área Foi clara Mas um cartão Já seria um pouco De exagero Gol Bateu Com confiança Bola pro fundo Do gol Olha no replay Onde essa bola entrou Tem que ter muita confiança Pra bater um pênalti No ângulo assim Palmas pra ele Interceptou bem o passe Arrisca pro gol Quase Quase Ele buscou o cantinho Por pouco Não entra Tava de olho Deu bote Deu bote Sem antecipi Corta McKinney Alisson Afasta de soco Cochilou O time do Brasil Perdeu a posse Policite Policite McKinney Arrisca que dá Ai 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 Subiu a bandeira Oh Caioba Que azar Vilani Tava muito pouco A frente Policite Chega firme Limpo E tira Policite Segura a bola Procura o espaço Alisson Bola tranquila Pra ele Trinta minutos Teremos mais Quinze Pelo menos Com bola rolando Cruzamento Buscando Neymar Tava atento Afastou bem O cruzamento Policite Passe em profundidade Sai do gol O goleiro Pra buscar a bola No pé Peitudo Caio Aquela adiantadinha De bola Antes de finalizar Fez a diferença Guga O goleiro Leu perfeitamente A jogada Porta fechada Pra ele Descendo Pra encaixar O contra-ataque Quem sabe Vai partir Pra cima Defendeu Alisson Que goleiro É esse Que ponte Simplesmente Sensacional Cobrou na área Dominou Atenção Precisa tirar Dalita Pressionado Perde a bola Na dividida Pulicite Pressionou bem E cortou Pega Pra arriscar Pra fazer Gol Que pra efeito final Guda pouco A goleada Está pronta Pressionar Pressionaram A saída de bola Roubaram E meteram No fundo Do gol Quando você marca Adiantado E rouba a bola Você já está Do lado do gol Mandaram bem Dessa vez Cochilou Cachimbo caiu Bola bem enviada Gol Já está muito tarde É verdade Partida decidida Pelo menos um gol Pra honrar a camisa Que jogo Ninguém fica com a bunda Na parede Todo mundo jogando No ataque É gol Atrás de gol O zagueiro está sem pai Nem mãe Gol Mais um Pra festa Que placar é esse? Parece brincadeira De criança Está aí o replay Passou como quis Pela marcação E ele não quis nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar A vitória tranquila Tem espaço Pra encaixar O contra-golpe Atenção Desce o contra-ataque Que a defesa Está desarrumada Reina Bola pro Reina Bola fora Arremesso marcado Usa o corpo Como se fosse escudo Corta Tiago Silva O monstro Evita o cruzamento Tenta de Moreno Tenta de Moreno Palmas de pé pra você Que chute foi esse? Gol For United States Númer 10 Neymar chamou pra dançar Neymar chamou pra dançar E protege Tem pressão Corta o passe Dentro da área Pra fazer Chegou bem Pra desarmar Perfeito Gabriel Martinelli Acabou Acabou A curva e traje encerra a grande decisão O futebol conhece seu mais novo campeão mundial Melhor Time da Copa Alegria Comemoração Tudo merecido Guga e hoje jogaram muita bola Dividiram Jogaram com raça É uma conquista muito merecida E que tem que comemorar mesmo Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio, que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível Que essa seleção demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso e parabéns Eles merecem Merecem Levantar a taça da Copa do Mundo E essas imagens vão ficar pra história Grande festa no gramado Pra vibrar Um dia pra eternidade